E a utilidade pública volta agora ainda aqui do Arra do Povo, conversando com o doutor Almin Santana, gerente estadual DST Aids. Boa tarde, doutor Almin. Boa tarde, é um prazer conversar com você novamente. Pois é, daqui a pouco a saúde está com o estande aqui, alertando para a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, da sífilis congênita, da AIDS. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque eu também estou aqui com o doutor Marcos Kruger, que é diretor clínico lá do UZI e que veio aqui e aproveitou os festejos para fazer uma alerta. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, estamos aqui à disposição para chamarmos a atenção da população para curtir no São João, muito bom. O alerta é em relação à questão dos acidentes nesse período. Nós chamamos a atenção da população que o assalto de urgência de Sergipe está preparado para as situações, no entanto pedimos à população muito cuidado ao dirigir, ao pilotar, com o excessivo uso de álcool e com as drogas ilícitas. Também queremos alertar à população que o São João é maravilhoso, é uma festa fantástica, é uma festa popular, é uma festa nossa, do nosso estado. Porém, a festa passa e a vida segue. Então, fazemos uma reflexão com a comunidade. Não venha fazer parte dessa estatística terrível do trânsito ou das agressões físicas, para que você não modifique a sua vida e possa, depois das festas, continuar com a sua vida normalmente. E esse alerta, doutor Marcos, vale porque, além das festas na capital, aqui na Orla da Atalaia, lá na Praça Central dos Mercados, no Forró Caju, muita gente aproveita os feriados e se desloca para o interior do estado, para estados vizinhos, em busca desses festejos. É aí onde mora o perigo, doutor Marcos? Exatamente. Aí dá a ansiedade de chegar logo e à volta o perigo do álcool e da imprudência. Então, chamamos a atenção desses deslocamentos, dessas pessoas que vão se deslocar para curtir as festas no interior do estado, que tenham muito cuidado, muita atenção, evitem dirigir com o uso de álcool e que pensem sempre no amanhã. Pensar na família é o melhor remédio para evitar esses excessos e seguir a vida assim que os festejos terminarem. Isso sem falar, além do problema das sequelas, tem também a questão dos custos. O custo que esse paciente traz para o sistema de saúde é da faixa, agora publicado pelo IPEA, de R$ 150 mil, em média. Então, é um custo muito alto para o nosso sistema e, com certeza, está tirando dinheiro de outras áreas de atenção à saúde, as áreas básicas, sobretudo, para atendimento dessas pessoas. E é um fenômeno que pode ser evitado, apenas com um pouco de prudência, de cautela e de extremo cuidado e zelo por sua própria vida e dos seus. Esse período, como aumenta geralmente o número de acidentes, isso causa todo um transtorno internamente, em termos de encaminhamento para cirurgia, de sobrecarga no centro cirúrgico, das equipes que estão de plantão. Exatamente. As equipes estão lá preparadas. No entanto, esse período é um período que, naturalmente, tem um aumento muito grande dos queimados, dos acidentes, das agressões. Então, esse paciente vai gerar um custo muito alto e sobrecarrega de forma cabal o nosso pronto-socorro, deixando, muitas vezes, de atender os pacientes de outras patologias para voltar a atenção a esses pacientes que são urgentes e emergentes. Até porque o São João vai passar e as pessoas precisam entender que a vida continua e que elas vão precisar da saúde para continuar vivendo. Exato. A vida segue, a vida continua, a vida não para. E é preciso que a gente fique preparado para que, depois dos festejos, possamos estar juntos, nossos amigos e familiares, para tocar a nossa vida adiante. E aí a gente tem também, faz uma alerta, porque nesse período há também um registro de queimaduras. É, as queimaduras, infelizmente, têm melhorado realmente o índice a cada ano, as campanhas educativas, o cuidado. No entanto, esse número ainda é alarmante, o uso dos fogos de artifício. As crianças não devem ter acesso a fogos de artifício mais pesados, né, sempre evitar. E os adultos, quando forem fazer uso, fazer uso com segurança, com luvas e tendo o máximo cuidado para não ter. As queimaduras trazem uma sequela física muito grande e uma sequela psicológica para o resto da vida. E aí a gente fala, chama atenção, gente, para a questão das fogueiras. As fogueiras também acabam causando acidentes gravíssimos, principalmente com as crianças. Muito grave, porque a fogueira, ela tem um fogo, uma chama direta sobre a pele. E as crianças, muitas vezes, não há fã de saltar a fogueira ou de chegar próximo à fogueira. Elas acabam caindo, tombando sobre a fogueira, trazendo consequências muito graves para a sua saúde, comprometendo, inclusive, a própria vida. A fogueira também, ela traz a consequência da folígem no ar, aumentando a taxa de alergias respiratórias, de asma. E também a fogueira pode trazer um superaquecimento à rede elétrica e trazer panes elétricos e mesmo danos, né, por choques elétricos a essas pessoas que estão aí sobre a rede. Então a fogueira tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, com cuidado extremo de proteger as crianças do acesso ao fogo direto. Pois é, tudo gira em torno da prevenção. Cuidado ao dirigir, se beber não dirija, evita ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, porque as sequelas podem ser muito graves e também é preciso ficar atento à prevenção quando a gente fala da vida sexual das pessoas, principalmente nesse período. Sem dúvida, é uma festa popular, mas algumas pessoas começam novos relacionamentos. Então é extremamente importante pensar no dia seguinte. A saúde, a saúde sexual com segurança é fundamental, o uso da camisinha. Nós temos aqui no Arranhal do Povo um estande, mas essa ideia se espalhou para todo o Estado. Os municípios que vão fazer festa junina já sabem que podem procurar a Secretaria do Estado da Saúde para que possam contar com o nosso apoio na disponibilização de preservativo. Porta camisinha, que é o sucesso aqui no estande, todo mundo quer o porta camisinha e folhetos informativos. Esse ano, nós estamos focando o problema da cifra. Sergipe é o primeiro Estado do Nordeste em caso de cifra escongênita. Nós não queremos esse título. É um dado muito ruim para o Estado, principalmente Aracaju, Socorro, Estância, Barra e São Cristóvão. Então, se nós conseguíssemos diminuir esses casos de cifra ingestante nessas cidades, nós vamos perder esse título, que não é um título bom de ser o primeiro em cifra escongênita. Esse período abre portas, todo mundo quer conhecer outras pessoas, aí vem gente de fora, e aí surgem esses novos relacionamentos, mas a pessoa precisa ficar de olho. Inclusive, quem veio aqui nesse período do São João, aqui para o Arraio do Povo, também teve oportunidade de fazer testes. É, infelizmente nós detectamos um caso, um jovem de 18 anos, o resultado deu sogro positivo. Eu digo, infelizmente, para um lado, mas bom para ele ter descoberto agora, do que descobrir no hospital, na urgência. Então, para ele foi importante essa detecção. O HIV está assim, onde procurar, acha. Em qualquer faixa etária? Em qualquer faixa etária. Então, é importante, eu aproveito, para alertar a população, que faça o teste. Hoje, o teste está disponível em todo o estado, em todos os municípios. E é o teste rápido, em 20 minutos dá o resultado. Então, não há motivo para chegar na urgência do USE, uma pessoa em estado grave, que nunca fez o teste. Esse teste precisa ser feito na atenção básica. Precisamos alertar nossos colegas, médicos, enfermeiros, para terem um olhar na questão da AIDS. Perda de peso, sem outras causas, diarreia, sem outras causas, infecções de repetição, sem outras causas. Pedir o teste, não passar batido, se não passar batido. E aí, a gente tem um alerta na questão da sífilis congênita, a gente tem um alerta na questão da AIDS, mas a gente tem um alerta também das DSTs, de uma forma geral, nesse período, que é um período de mais aglomeração, de muitas vezes o uso de bebidas alcoólicas. É comum em festas, a ocorrência de relações sexuais, que a gente chama de ocasionais. As pessoas se conheceram naquele momento, e às vezes vão para a relação sexual. Então, é importante o uso da camisinha, porque tem a gonorreia, o HPV, que não se manifesta logo, até em anos pode se manifestar. Então, existem várias doenças que a hepatite, lembrar a hepatite B, que é transmitida sexualmente. Então, são várias doenças que podem ser transmitidas numa relação sexual ocasional, sem camisinha. Muito obrigada pelos alertas do Domingo Santana. Então, ninguém, Sergipe, não quer esse título. Nem o título do primeiro em sífilis congênita, nem o título em número de acidentes de trânsito. Quer dizer, o melhor mesmo é prevenir e ficar longe dessa estatística. Exatamente. Esse é o alerta principal. E, no mais, deseja a população que curta seu São João, seu São Pedro e muita paz, muita alegria e com muita responsabilidade. Muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada, doutor Almir. Daqui a pouco a gente volta na Utilidade Pública. Aí sim, fazendo outro alerta, o alerta da necessidade de se divertir, de curtir esse São João. Já, já. Quando chega o mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar... E aí E aí Obrigado.